Aí eu geralmente pago até a diária, pago o dia todo pra fazer 5 horas, né? Ô Lu, faz um favor, põe o seu carrinho ali pra mim desse daí, por favor. Isso, vê se dá pra pegar aí. É pesado? É? Bom, vamos lá então falar pra vocês um pouquinho da diária. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. Como é que você envia os seus dólares dos Estados Unidos pro Brasil? Eu já sei o que você faz. Você vai na casa de remessa pagar uma fortuna, taxas e mais taxas e um monte de coisa, né? Se eu falar pra vocês que eu tenho a solução pra você, somente no teu celular, independente do tipo de celular que você tem, Android e iOS, SendWave, a melhor forma de você enviar seus dólares para o Brasil. Você não paga taxa nenhuma. E eu vou te mostrar uma coisa aqui. Olha aqui, pessoal. Que simples. Apenas um clique e você já está dentro. Olha aqui. Esse daqui é o SendWave. Pô, quero mandar, sei lá, 50 dólares pro Brasil. Sabe? Pô, 50 dólares. Cada dia o dólar tem uma coisa, né? Mas é só pra você ter uma noção de como que é fácil mandar um dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil. Uma ótima taxa do dólar. Eu não sei se você já fez uma cotação com a concorrência. Olha só, eu fiz pra você mais ou menos quanto que fica uma cotação com a concorrência aí, ó. Olha o tanto de taxa que você paga. E eu garanto pra você que você não sabe nenhuma das taxas pra que que significa. Eu também não sabia. Com a SendWave você não paga taxa nenhuma. E eu ainda vou dar 15 dólares pra você que é meu seguidor. Basta colocar o meu código, Rodrigo15. Se você não coloca o meu código, Rodrigo15, você não ganha esses 15 dólares na sua remessa. Primeiro link da descrição, baixa o aplicativo, coloca Rodrigo15, que você vai ganhar 15 dólares na sua primeira remessa. Se você mandar um dólar daqui dos Estados Unidos pro Brasil, olha quanto que chega. Tá vendo só? A única coisa que você tem que fazer pra isso acontecer é baixar o aplicativo e colocar meu código, Rodrigo15. SendWave é a melhor forma de você ganhar dinheiro pro Brasil. Então chegamos aqui na Home Depot, né, rapazinhos? O dia tá lindão hoje. Estamos de blusa aqui, o primo tá de blusa aí também, olha. De blusa, velho. Meio que tem uma blusona aí mesmo. Vamos pegar um carrinho aqui agora. E na Home Depot. Deixa eu ver aqui. Vou passar por aqui. Deixa eu ver, o primo hoje vai ter que pegar um carrinho. Eu vou ter que pegar um carrinho também. Não é dois, porque o bagulho tá louco. Passar no pro aqui, rapaziadinha. Hoje vai ter que pegar uma ideia um pouquinho com vocês. Vou separar os material aqui pra molecada. O primo vai me ajudar também. O bagulho é louco. Olha os blocão. Cholão. Vamos então, entrando na Home Depot. Nossa rotina diária. E nem trocar ideia com vocês, né, mano? O pessoal, hoje o vídeo vai ser bem rápido mesmo. É só pra escolher uns materialzinhos pra vocês mesmo. Trocar uma ideia do que vocês precisam saber mesmo. Hoje não vai ser em exceção de saco. Tá ligado? Mas nem me enche o saco nem o disco, tá ligado? É, mas vai ser bem legal. Bom, tava vendo aqui agora a maquitainha. Moção pro primo aqui. Essa Hayobi aqui, ó. É uma máquina boa. É fabricada aqui na Home Depot mesmo. Fabricada na Home Depot não, né? Uma marca que só tem na Home Depot pra vender. 69 dólares. Você acha de vez em quando aí também no Amazon da vida aí. Mas eu pegaria uma Milwaukee que nem essa aqui, que é 79 dólares. E essa aqui é 89 dólares da Makira. Essa aqui é top. Vamos lá. Olha a lixadeirazinha. Essa marquinha é muito boa. 64 dólares. Isso aqui é 99. Mas é, marca as boas, né? Lembrando, rapaziada, que lá naquela loja Hayobi Feitus, você acha por 29, 19 dólares a lixadeira. Menos de 20 dólares. Não é que nem essa daqui, mas acha. Bom, vamos lá então falar pra vocês um pouquinho da diária de um ajudante de instalador de piso, mais ou menos. Então, eu não sei quanto que tá aí no Brasil. Uma diária de um cerveja de pedrela. Quanto é a diária de um cerveja de pedrela no Brasil? Um pouco de 100 reais. 100 reais, mais ou menos? Depende, né? Depende. Então, é o seguinte, rapaziada. Aqui a gente paga 150 dólares pra um ajudante. Se o ajudante for bom mesmo e ficar fixo, a gente vai pagar em torno de 200 dólares pra ele a diária. Aí se o cara for instalador, não precisa fazer nada. A gente paga de 250 a 300 dólares por dia pra fazer a instalação de piso, tá bom? Se for vinil, melhor ainda, porque aqui ainda faz muito vinil. Então, aqueles pisos de madeira aqui encaixado, né? E agora cerâmica é em torno de 250 a 300 também. É o mesmo preço, quase. Mas instalador de piso, se o cara for bom, mãe de vinil, é em torno aí de 150 dólares a diária pra começar, rapaziada. Eu já vi gente pagando 120 por dia, né? Trabalhando das 8 da manhã às 5 da tarde. Mas eu acho que, cara, eu não pago menos que 150 dólares porque é um serviço muito puxado. Bater massa, ground, fazer ground, ficar de joelho o tempo todo. É um serviço que eu não faço de maneira alguma. Na época em Massachusetts, quando eu era ajudante, acho que eu trabalhei 3 dias. Eu não aguentei. Não aguentei, não devido a ser muito puxado, mas de ficar agachado. Agachado não, com o joelho no chão. Mesmo que tinha proteção e tal tudo, aquilo pra mim não deu, cara. Então, não é porque o Rodrigo já pegou coisa muito pior que piso, mas devido à ergonomia do negócio, eu, entendeu? Não curti. De jeito que não tabulei 3 dias só lá em Massachusetts, acho que foi em 2013, eu acho. Aí eu não gostei. Bom, a gente vai montar o gabinete da cozinha, né? Que tá faltando pra casa. A pessoa pediu uma cor específica, um blue lá, que eu nem sei, tem que ver no contrato. Então, pra isso, o que eu faço? Não quer pagar muito, quer uma coisa específica. Eu venho aqui na Home Depot ou venho na Lowe's e pego esses cru. Tá vendo aqui, ó, um gabinete cru. Ele vem em raw, em cru aqui, ó, tá vendo? E tá 139 dólares. Ô, Lu, faz um favor, mano. Põe o seu carrinho ali, um pra mim desse daí, por favor. Isso. Vê se dá pra pegar aí. É pesado? É. Então, coloca aí. Isso. Coloca um aí no seu carrinho. 139 dólares. E a base também é 149 dólares. E vou levar uma base dessa aqui, ó. Que é um pouco diferente do que você pegou, não é? É. É a base. Isso. Vê se é pesada a base aí. É? Aí você põe o meu carrinho aqui, eu seguro com você aqui, pega um aí. Isso. Pronto aí. Aí o que acontece? A gente vai fazer a instalação e fazer a pintura, né? Mandar o menino fazer a pintura. Tem um menino bom que faz pintura no spray, né? Ah, é bom falar pra você de pintura também. Pintura, sim, eu já vejo pessoas ganhando, ajudante de pintura, né? Entre 100, 120 e 150 dólares pra iniciar. Geralmente não ganha 150 dólares na diária, não. Geralmente é de 100 a 120, porque não sabe nada e é um serviço mais tranquilo, pintura. Agora, devido à ergonomia, o piso já é mais puxado. Então, em torno de 100, 120 dólares pra começar a diária, tá? Então, tem gente que paga por hora, né? Todo mundo que faz por diária. Eu faço por diária, depende do serviço. Não é todo o tempo que eu pago pros ajudantes, que eu pago pra galera, por dia, né? Tem dia que a gente já fazia só 5 horas de trabalho. Aí eu, geralmente, pago até a diária. Pago o dia todo pra fazer 5 horas, né? Eu sou bem flexível nessa parte, porque eu já passei por tudo isso, rapaziada. Eu sei como o bagulho é louco. Então, tem gente que paga aí, ah, 14 dólares por hora, 15 dólares por hora. Então, vamos dizer que metade dos empresários pagam assim e metade paga por diária. Na Flórida é muito diária. Em Massachusetts, não. Massachusetts é hora, né? Então, isso que todo mundo trabalha muito tempo em Massachusetts, eu trabalhava tipo 14 horas. Pra fazer quanto mais horas, mais dinheiro. E aqui não. Aqui é muito diária. Mas tem por hora também, tá? Então, às vezes, depende muito do serviço. Tem gente que trabalha num lugar que tem esse serviço pra 6 meses. Aí trabalha por hora, não trabalha por diária, entendeu? Aí por diária os caras tentam assurrar você, tá ligado? Tentam sugar o máximo possível, mano. Então, você vai ter que ficar ali. Você não tem que ler a obrigação de quantas horas fazer. Então, depende muito. Bom, vou pegar um piso aqui de madeira. Deixa eu ver se eu acho o que a pessoa escolheu. Madeira não, pessoal. É de vinil, tá? Tem um piso de vinil aqui. E só tá faltando um pedacinho lá que ela quer que eu faça um quadradinho de nada. Aqui, achei um. 99 centavos o Square Feet. Olha isso aqui, 99 centavos. A bag inteira, 26, ó. Isso aqui é piso de vinil, ó. Tá vendo? De 26, 53. Pega um pra nós, vamos, ouro? Obrigado. Olha aí. Isso. Pegamos uma só, uma só o suficiente. Porque, pelo jeito, eu vou ter que cortar no meio. Porque é um quadradinho que ela quer que faça pra colocar uma máquina em cima. Então. Bom, rapaziada. Agora vamos falar de elétrica, né? Elétrica, eu não mexo com elétrica. E eu não tenho empresa. Eu sempre indico os parceiros de elétrica. Mas que a galera fala de elétrica aqui, cara, já é um trabalho mais específico, né? Vamos dizer que é 250 dólares aí. Né? Vamos dizer que um iniciante aí, 180 dólares a diária. Pra ficar das 8 da manhã às 5 da tarde. Se esticar um pouquinho, eles pagam sempre um pouquinho mais. O bom do diário é que? É que você tem um horário fixo ali e pronto, acabou. Não vai estipular, entendeu? Estipular tem que pagar. Se extrapolar, quer dizer, né? Estipular. Estipular o horário. Então, você vai ganhar em torno disso daí. Pô, Rodrigo, quanto que tá a limpeza? A limpeza depende muito, cara, com o tipo de pessoa que você trabalha. Eu vou fazer um vídeo específico de limpeza. Vou acompanhar até um dia, né? Tem uns amigos, amigas, amigos que fazem limpeza também de construção, limpeza de casa. Então, eu vou tá dando essa ideia aí pra vocês aí pra falar específico quanto tá em 2024. Eu tô falando pra vocês em 2024, a parte de construção. E a gente vê isso todo dia e sai do nosso pagamento. Então, eu falo pra você quanto que eu pago, porque sai do meu bolso pra pagar, galera. Então, a gente fala com propriedade pra você. A gente não tá mentindo, não. Tá tudo aqui, pode ficar sossegado, né? As paradinhas ali, paradinha aqui, a gente seleciona o material. E assim, rapaziada, não tem frescura não, mano. Aqui, o bagulho é louco mesmo, tá ligado? Então, a gente tem que falar isso pra você. Vamos continuar. Bom, então, vamos aí com as paradas. Vou pegar uma peca de cerâmica aqui. Essa aqui mesmo. Essa aqui mesmo. Deixa eu ver se vai dar mais ou menos um match da cor. Tá parecido, não tá? Com essa cerâmica aqui? É. Pega pra mim, por favor. Tá 1 e 4. Tá parecido, não tá? Tá. Aquela aqui é um pouco dessa cerâmica também pra ficar mais ou menos um match. Vai ficar coisa por cima. Aqui, ó. Tem uma outra aqui. Vai fazer uma. Não, mas isso aí... É, mas... É da mesma, não. Essa é mais curta. É. Pega uma bag dessa aí pra nós. Então, olha como tá barato. É 16 dólares. Aqui, ó. Esse de baixo. Aqui, ó. 16 dólares. É muito barato, cara. Cuidado. Machuca a mão, hein. Pode pôr em cima do meu, Lu. Isso. Esse é um porcelanato. Olha isso aqui, cara. 16 dólares isso aqui todo. Olha aí, ó. 1 e 4 square feet, mano. Tá parecendo que tá bom, tá? Tem que tomar cuidado, porque os daqui, quando é muito barato, ele vem um maior, um menor, um maior, um menor, um menor que a gente vai fazer o centro, né? Pra tirar a medida, pra fazer a coisa, ele fica desproporcional. Mas aqui parece que tá bom. Tá tão barato, cara. Ele era 1,99. Tá vendo aqui, ó. Was 1,99 for square feet. Agora tá 1,4 por square feet, ó. Tá bem bonito. Vai dar um match. Acho que a mulher vai gostar. Se não gostar, não devolve. O bom daqui, rapaziada. Uma coisa muito importante. Ah, pô, não gostei. Aqui, você devolve a parada. Eles te devolvem o dinheiro na hora. Você pode escolher onde pegar outro porcelanato. Você pode escolher, ah, quero só o dinheiro. Se você pagou no dinheiro, ele te devolve o dinheiro. Se você pagou no cartão, ele te devolve no cartão automaticamente. Então, eles vão lá, dão baixa e coisa de 24 horas já tá no seu cartão de volta. Dinheiro, eles dão na hora pra você, tá bom? Então, não tem essa que nem o Brasil, aquela burocracia de eles não querem devolver pra você. E faz aquele pá, pá, pá. Ah, não, não. Vai ter que pegar outro produto. Isso te enfia na goela até umas horas. Aqui, não. Aqui, eles são obrigados a te devolver até 30 dias. Então, se eu comprei um porcelanato desse e eu quiser devolver, eu tenho 30 dias pra me devolver e pegar o dinheiro de volta. Então, tipo, sabe? Tem gente que ia até aproveitar disso, mas só pra vocês terem uma noção. Ó, pessoal. Isso aqui é de banheiro. 2,49 cada um pra gente pôr lá no chão do banheiro. Ó, não é feio. Um quadradão desses aqui, 2,49. Faz o banheiro, o chão do banheiro. Não sei quanto custa no Brasil, mas enfim. Tem esse outro que é mais caro também, né? Mais mármore mesmo. Bonito, mais bonito ainda. Bom, vou deixar as paradas ali agora, porque dois carrinhos pra ficar andando lá pra vir aqui pegar um bagulho, tá ligado? Então, deixa ali. Ó, isso aqui que é legal demais, pessoal. Eu mostrei pra vocês, ó. Se vocês fizerem carpete, essas coisas específicas pra fazer num, sei lá, um game room ou fazer uma garagem, colocar carpete, você paga 63 centavos no square feet. Aí a pessoa vem aqui pra você, né? Você chama o funcionário. Ele vem aqui, aperta o bagulhinho, desce, ele vai e corta pra você. Aí você paga 63 centavos no square feet. Aí você pode escolher. Aí, caso você escolha lá o de trás. Ele vai apertar o botão, vai girar, vai vir o de trás e vai vir pra frente. Vamos aqui, a parte de fora. Deixa o rasqueirinho. Não tá com preço aqui? Então, deixa o rasqueirinho aqui que eu tô querendo comprar, né? Tô querendo comprar uma de pellets. Essa daqui, ó. Defumadora. Essa aqui a gente coloca uns pellets dentro. Aí, quanto tá essa daqui? Deve ter uns mil. Tô fora essa aqui. Vou pegar selo de uros mesmo, no Walmart. É, pellets. Mano, tá muito caro a churrasqueira aqui, viu, cara? 600. Olha, mas olha o nível. 699. Tá com 100 dólares de desconto. Aí tem essa parte aqui, no forninho. Olha que bonita essa. Essa no Brasil aqui é uns 5 conto. Não é não? Olha aí. Olha isso. Ó. Bom, eu já desisti do gás. Eu quero comprar só de pellets. Do gás eu já desisti. Não quero mais de gás. Olha aí. 249. Essa aqui é boa. Essa é a Next Reel. Mas no Walmart a gente acha por 150, 120. É, 249. Bom, materialzinho separado. Os meninos já estão vindo buscar. Bom, agora um momento que eu quero falar pra vocês, cara. Um momento muito bacana é... Carpintaria. Ou quem é marceneiro no Brasil, né? Não sei o que você faz. Mexe com madeira. Que faz isso. Instalação de porta, janela. Que faz o streaming em volta da janela, né? Eu não sei. Molduras em volta da janela. Instalação de porta, instalação de janela. Montar gabinete. Instalar tudo que envolve madeira. Marcenaria, carpintaria. Mano, às vezes começa ganhando 120 a diária. Mas pode ganhar até 350 a diária. Então, é um... É algo que você precisa aprender. É algo que eu aprendi muito, né? Na minha época. Foi algo que me sustentou bastante. Que fez crescer aqui algumas coisas, né? Conquistei várias coisas financeiramente. Devido ao eu ter aprendido. Hoje eu sei instalar um gabinete. Hoje eu sei instalar porta, janela. Eu sei fazer tudo. E cara, eu posso falar pra você que isso me ajudou demais. Então, se você tem interesse de trabalhar na carpintaria, né? Eu recomendo demais isso. E você tenha em mente que você vai ganhar em torno de 120 dólares pra ajudante, pra começar. Mas se você for bom, você pode chegar até 350 dólares. E aí, vai mais que isso. Dependendo quando você montar seu próprio business, seu próprio negócio. Então, tudo é dedicação. Tudo é tempo. Eu tô falando pra vocês que isso aí é o que a gente paga diariamente pra galera que trabalha com a gente na parte de carpintaria. Hoje nós somos em torno de 11 a 12 pessoas. E graças a Deus, é difícil uma pessoa sair, né? Porque gosta de trabalhar, aprende a trabalhar e vê dinheiro entrando. Então, se você quer fazer isso também, você tem que trabalhar bastante, velho.